A democracia é algo muito importante na história do nosso país e é fruto hoje no Brasil de muita mobilização social, de muita resistência. Companheiros e companheiras que lutaram muito para que o país pudesse viver um período democrático como vive hoje. Porém, sempre vive em risco, tanto no Brasil quanto na América Latina, no conjunto dos outros continentes também. Alguns setores mais conservadores sempre tentam questionar a democracia e o Brasil hoje, por consolidar e reforçar esse processo democrático, tem um enfrentamento muito grande, principalmente depois da eleição do nosso presidente Lula. Acho que esse encontro aqui serve muito para isso, para a gente poder debater um pouco desses desafios da democracia, principalmente depois dos avanços democráticos no nosso país. E que agora uma sociedade, uma parte da sociedade conservadora, uma parte do Congresso Nacional Conservador, tenta implementar algumas ações com o objetivo de enfraquecer a democracia no nosso país. A gente sabe que desde a eleição do presidente Lula, da chegada do PT, a gente conseguiu implementar questões importantes, como as conferências, como o diálogo com a sociedade, com uma perspectiva de reformas estruturantes no nosso país, nós que somos da juventude, a gente sabe a importância que tem desde a criação de órgãos democráticos no nosso governo, nos governos estaduais, municipais, que têm o objetivo de fortalecer a participação da juventude, algo que não acontecia alguns anos atrás, principalmente na década de 80 e início da década de 90 no Brasil. Eu acho que a gente precisa sempre estar atento, debatendo, organizando encontros, construindo algumas ações que visam fortalecer a nossa democracia no país. Eu tenho uma pauta que é fundamental e que é importante, por exemplo, a questão da reforma política. Eu acho que a gente precisa, dois instrumentos importantes que a gente precisa democratizar no Brasil. A questão do nosso sistema eleitoral no país e os meios de comunicação. Eu acho que são dois instrumentos, duas reformas estruturantes que o PT, o nosso governo, o campo de esquerda, os companheiros e companheiras que lutam pela democracia no Brasil, a gente precisa estar mais empenhado para a gente poder acabar com o financiamento empresarial de campanha, para a gente democratizar os instrumentos de comunicação no Brasil e, com isso, poder avançar nessa democracia que é recente no nosso país e que sempre está em xeque, mas com muita luta, com muita unidade, com muita mobilização social. Eu acho que a gente vai conseguir potencializar e ter um sistema democrático e ter uma democracia mais forte e mais consolidada no Brasil.